Gente, em um sítio moravam dois compadres e um foi à casa do outro para pedir uma ferramenta emprestada e ao chegar lá o compadre dele não estava em casa, estava apenas a sua esposa varrendo o terreiro muito linda, muito bonita por sinal, com aqueles vestidinhos fininhos que o homem mais jovem só de ver às vezes causa um certo arrepio, mulher bem curvada, limpinha, havia tomado banho, varrendo aquele terreiro muito bonita e maravilhosa e o seu compadre chegou meio que saliente, olhou para aquela mulher tão bonita e falou, o compadre, o compadre não está não? E ela falou, não, está não, está não, o compadre acabou de sair só volta mais tarde um pouco, por que compadre? E ele disse, compadre, antes eu queria te dizer uma coisa eu não sei se eu digo, eu botava o chapéu, eu tirava, e ela diz, compadre, pode dizer, o que está acontecendo isso, comadre? Você é uma mulher muito bonita, linda, maravilhosa, comadre, e ela falou, compadre, você acha isso realmente de mim? Comadre, demais, você é a coisa mais linda que eu já vi no mundo, esse seu cheirinho recém banhada, comadre, eu nem sei olha, comadre, pelo amor de Deus, eu não quis dizer isso não, mas eu arrepio todo, só de eu estar aqui perto, sozinho com a senhora comadre, eu tive toda vontade do mundo, sempre tive, de dar uma namoradinha com a senhora, por pequenininha que fosse comadre, ou como eu sofro com isso, comadre, mas só isso? Só comadre, e você acha só, você acha que eu terei uma leve possibilidade de namorar com você, comadre? Ela falou, sim, compadre, toda hora do mundo, eu não acredito não, comadre, eu ganhei na mega cena com a história dessa que você está me dizendo, eu poderia namorar contigo, comadre? Ela falou, sim, e como é que a gente faz para começar, comadre? Ela falou, olha, é simples, eu vou falar com o meu marido que é o seu compadre, pessoa essa que gosta muito de você, que você deveria respeitá-lo e muito, e se ele concordar depois que eu pedir para ele, a gente dá essa namoradinha, comadre, não, comadre, eu estava brincando, pelo amor de Deus não me leve a mal, comadre, pelo amor de Deus, não me leva a mal não, comadre, deixa isso para lá, comadre, deixa isso para lá não, comadre, eu vou pedir, não, não pede não, comadre, não pede não, e foi saindo entrou até por um canto assim de cerco do arame farpado lá, que eu acho que ficou um bugado do couro do espinhaço dele quando ele passou, e nisso o compadre dele foi chegando, e viu, ele acabando de passar, não é? e aí a sua esposa, para se vingar, e de maneira leve, tranquila, como a esposa inteligente sabe fazer o esposo chegou e foi lhe perguntando, o que é minha esposa, que meu compadre, meu irmão estava aqui fazendo que eu estou vendo ele saindo ali desesperado, as pressas daquele jeito ela disse, não meu marido, ele veio aqui apenas pedir esse teu facão aí emprestado mas eu falei que eu não podia emprestar não, porque é a herança de seu pai e você não emprestar esse facão realmente para ninguém, disse, não mulher, você está maluca o facão não empresta ninguém não, mas meu compadre, é a mesma coisa de ser meu irmão o compadre, eu empresto, aí desembarinhou o facão aqui, puxou o facão e saiu correndo atrás do compadre dele, compadre, o que tu quer estar aqui, compadre saiu correndo, meu irmão, quando o compadre dele viu aquela arrumação que ele sabia a merda que tinha dito para o compadre dele, que viu o compadre correndo atrás dele com aquele facão na mão, compadre, eu estava brincando, que brincando o que, rapaz? Espera por mim, compadre, que está aqui, está aqui espera por mim, que eu vou te dar para... Não, compadre, e ele dizendo pelo amor de Deus, compadre, me perdoa, me desculpe eu ouvi dizer que foi três dias com três noites na carreira e cara, não cheguei em lugar nenhum essa é boa, né? Se inscreve no nosso canal, gente, por favor estamos aí juntos e misturados, vou contar mil e um historinhas para você olha, histórias e piadas, eu sei muitas estamos juntos, juntos e misturados, sempre com Deus na frente, ok?